A família não sabe nem fazer esse cálculo, Evênilson, de quanto que eles precisam por mês. Porque juntando tudo, tem o aluguel, tem a conta de energia, de internet, tem também os medicamentos, que ela tá tomando três pra dor, por exemplo. Só um deles, que é esse aqui, tem um desconto que a família tá conseguindo, mas ele ainda sai por 100 reais. E agora vai ter uma mudança na medicação, que a dose vai ficar um pouquinho maior. Então, tudo isso é custo. Algodão, pra poder dar o banho na cama, aquele rolo maior de algodão, que o pacote é 30 reais. Aí você pode pensar, é pouco, mas ela precisa comprar sempre. Então, tem que ter esse dinheiro reservado pra isso. Então, ultimamente, a família tem contado com a ajuda de muitas pessoas. Por isso, desde já, antes de seguir aqui na conversa, a gente vai deixar aí na tela o telefone. Quem quiser entrar em contato e poder ajudar de alguma forma, tanto com esses valores, com os medicamentos, né? Dá algum tipo de assistência. O telefone da Girlene é 99713-4957. A gente segue conversando daqui com a Kailane. A gente, enquanto tava aqui, né, no JR, a gente tava conversando sobre a rotina da tua mãe também, né? Que aí ficou uma dedicação exclusiva, né? Porque você depende desses cuidados o tempo inteiro, né, Kailane? É, eu dependo dela pra tudo, pra tudo. Pra comer, beber água, tomar um remédio, pitear o cabelo, escovar o dente, meu banho é aqui na cama. Desde o dia que aconteceu isso, eu não sei o que é tomar banho em chuveiro. Minha mãe é ela sozinha pra tudo, pra tudo mesmo. Pra pegar um contor de televisão, às vezes eu peço pra ela pegar meu celular, pra dar uma olhadinha no meu WhatsApp, no meu Instagram, é isso. E não ter tido essa negativa do INSS pra vocês foi um baque, né? Porque isso iria dar um alívio, né? Pelo menos dar uma segurança. É, poderia dar ajuda a gente, porque o custo é muito caro. Muito caro mesmo, e é muito gasto. O remédio, com o gás, com o talco, com tudo. Deixa eu chamar a Girlene pra conversar com a gente. Aqui, gente, na mesa, tem aqui uma base, né? Que a Girlene montou no quarto, com tudo que é necessário. Então, daqui já dá pra ter uma dimensão, né? De como tá sendo esse custo pra família. Aí, Girlene, você tava me falando da sua rotina, né? Do dia a dia, que tem sido você pra tudo. E essa questão financeira tem te preocupado bastante, né? Bom dia. Bom dia. Tem me preocupado, né? Porque, assim, né? Eu pago casa, eu pago internet, luz, né? Desde que acontecesse isso com o Calhouni, é muitos gastos, né? Então, assim, é muito difícil. Porque, assim, o benefício de Calhouni do Bolsa Família foi bloqueado faz três meses. Dei a entrada no INSS quando o Calhouni tava lá no hospital. Levei tudo no dia da perícia. E, até agora, eles não me deram resposta, não vieram fazer perícia nem nada. Então, assim, como é que nega, né? Nega e é revoltante, né? Porque, assim, eu fico olhando que pessoas, não supor, tá ali dentro do presídio, né? Aí, preso tem direito a auxílio-recusão, né? Aí, o diretor assina lá e o preso vai pro INSS? O preso não vai. Então, minha filha que precisa de um dinheiro, o INSS negou. Ninguém foi fazer perícia nela no hospital. Levei tudo como mostrei, os papéis, tudo certinho. Tá marcado agora pro dia 7 de agosto, dia do meu aniversário, uma avaliação social pra ela. Quando o Calhouni tava no TV alta, eu que tive que arrumar uma ambulância. Foi a mulher ali do conselho, de dona Sandra, que arrumou, porque senão minha filha não tinha ido. Tudo meu é lutando. E o Estado? O Estado ofereceu o quê à minha filha? Nada. Nunca o Estado ofereceu nada à minha filha. Tudo que minha filha tem conquistado, eu lutando, tá entendendo? E a imprensa, toda vez eu tenho que chamar a imprensa, porque é devido à imprensa vocês chegando aqui, é que minha filha tem as ajudas. Então, eu precisei chamar novamente a imprensa pra saber porque o INSS negou o benefício de Calhouni. Porque o Estado tem. Se eu levei o laudo lá, por que o Estado não mandou o perito pro hospital? Se não, eles vêm na minha casa e vejam o estado da minha filha. Chegou a ter uma marcação pra que a Cailani fosse até lá e vocês não puderam ir? Não. Quando teve a primeira, que ela tava no Alfa, o médico me deu o laudo. Como é que ela ia? Que ela se encontrava lá. Aí eu fui. Saí do hospital, deixei ela com Deus primeiramente, o enfermeiro. Levei tudo direitinho, a gente social me deu o papel, tudo direitinho, que nem eu mostrei aí. Ah, a gente vai lá no hospital até hoje. Calhouni não foi. Aí quer dizer que minha filha tem que ir lá de todo jeito, né? Pra poder eles ver. E quando o preso tá lá dentro, o preso não vai pra perícia nem nada. Isso é revoltante. Eu mesmo tô revoltada, porque é muitos gastos. O remédio de Cailani custa um só, duzentos e poucos reais, com desconto de setenta e pouco. Minha filha toma remédio de esparma, remédio pra trambose. Isso vem coisas de curativo, fralda, alimentação. A médica quando chegou aqui, olha Cailani, seus exames, graças a Deus, agradeço a sua mãe. Tá tudo bem. O que eu posso fazer pra oferecer uma alimentação melhor pra minha filha, eu faço. Mas a anemia dela tá muito grande, mãe. Se ela não melhorar essa anemia, o mês que vem a gente vai fazer exame, o pessoal do SAD veio. Ela vai precisar ir pro hospital, ficar internada, pra repor sangue, tudo. Então isso tudo é um custo, né? Tudo é um custo. Porque os remédios dela são tudo comprados. Nunca consegui pegar remédio dela em canto nenhum, em posto de saúde, de nada não. São tudo comprados. Um pacote de algodão aqui custa trinta reais. No máximo dá pra me dar banho em Cailani três dias. Faça as contas de quantos pacotes não é no mês. Não é um pacote de algodão por mês, não. O banho de Cailani é na cama. Isso vem água sanitária, sabão, porque tem que lavar lá em sol. Meu vizinho vem aqui, meu dia a dia. Minha vida é aqui, ó. Quando não tô lavando roupa, estendendo, tô cuidando de Cailani, fazendo almoço, é isso. Minha filha precisa de fisioterapia. Escrevi ela na CD. Até agora tô aguardando. E eu até peço, se alguém tiver alguma oportunidade de ajudar a Cailani na fisioterapia, ajude. Porque ela precisa, ela tem como recuperar os movimentos da mão. E a Cailani tava me contando que algumas pessoas chegaram, né? À medida que o caso ganhou repercussão, algumas pessoas chegaram pra ajudar. Tem um enfermeiro que vem todo dia fazer alguns curativos por conta de escaras, né? Nas costas. E a Cailani tava me mostrando que consegue, né? Cailani no movimento do braço esquerdo, até encostar às vezes no rosto, o braço direito também. Então isso te dá esperança de que fazendo a fisioterapia ali, puxada, volta os movimentos, né? Eu vou conseguir, eu creio que eu vou conseguir, vou andar também. E eu não perdi meu movimento todo. Então alguma física que tiver me assistindo, por favor, me ajude. Tem uma física que ela vem, toda... Assim, ela não tem dia certo pra vir, mas ela sempre vem ruim, né? Me ajudar, eu sou muito grata a ela também, porque tudo que ela tá fazendo por mim. Porque eu não conseguia nem levantar meu braço, e hoje eu consigo. Então tem como sim eu recuperar o movimento. Se eu recupero, eu dou um descanso também à minha mãe, posso comer sozinha. Escovo o dente aqui sozinha, perdi o meu cabelo sozinha. Pego o meu telefone e mexo. É isso. Pois é. E aí, tudo, gente, é pra melhorar a qualidade de vida. Porque a gente tava falando hoje sobre essa questão da mobilidade, de sair de casa pra ir até uma audiência, né? Um chamado, por exemplo, por conta da avaliação agora do BPC. Hoje tem essa dificuldade também, porque como vocês estão vendo, o espaço aqui é bem estreito, né? Só passa uma pessoa, aqui na frente também. Então, assim, essa casa que a família mora não é adaptada pra usar, por exemplo, cadeira de rodas, que a família já ganhou de doação também. Mas aí precisa, gente, pra tudo isso, pra eles conseguirem ir pra um lugar maior, né? Pagando um aluguel mais caro também. Tudo isso depende dessa questão do INSS e de uma renda. E aí, pra dar uma resposta, a nossa produção entrou em contato com o INSS, que respondeu por meio de nota, falando que o INSS informa que está verificando o motivo do indeferimento, né? Da negativa na solicitação de benefício de prestação continuada e fará o agendamento para a realização de perícia externa, pra vocês não precisarem ir até lá. A nota fala que a família da requerente pode continuar acompanhando o pedido pela central telefônica 135 ou pelo meu INSS, que é o aplicativo. E a gente também entrou em contato com a Prefeitura do Recife, que enviou uma nota, através da Secretaria de Saúde do Recife, informando que a Cailane está inserida no serviço de atendimento domiciliar e as visitas estão sendo feitas e esse acompanhamento também. Mas em relação à fisioterapia, gente, que é tão importante, o que a Jirlene estava me explicando é que são poucas sessões, sessões curtas. Então, nesse sentido, quem puder ajudar, entre em contato. O telefone está aí na tela, 99713-4957. Obrigada mais uma vez pela confiança. A gente fica na torcida pra que tudo se encaminhe. Obrigada, viu, Cailane. Eu volto com você, Vinilson.